A fé é o encorajamento que nos leva a enfrentar a vida com coragem. Essa frase de Bezerra de Menezes nos ensina sobre o poder da fé. A fé nos encoraja a seguir em frente, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Quando temos fé, somos capazes de superar todos os obstáculos e encontrar a força interior que precisamos para viver plenamente.